Eu já tentei de tudo, mas não vi saída Procuro dar um rumo certo em minha vida Mas não sei o caminho nem a direção Será que eu vou ter que escolher agora? Ficar sozinho, isso muda minha história Preciso sair desse mundo de ilusão Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como eu sou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu já tentei de tudo, mas não vi saída Procuro dar um rumo certo em minha vida Mas não sei o caminho nem a direção Será que eu vou ter que escolher agora? Ficar sozinho, isso muda minha história Preciso sair desse mundo de ilusão Eu trocaria tudo por uma paixão Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu sou assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Melhor ficar como estou Eu sou assim, eu vivo assim Ando à procura do amor Não quero mais olhar pra trás Melhor ficar como estou Melhor ficar como estou Meu coração está tão longo E eu já nem sei o que fazer Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Junto de mim Há tanta coisa que eu quero te dizer Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Essa saudade que insiste em me maltratar Se o tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão que a gente não se vê E a solidão bate na porta E a solidão bate na porta está querendo entrar Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Essa saudade que insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim E a solidão que a solidão que a gente não se vê E a solidão E a solidão bate na porta está querendo entrar Vem, meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade que insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou Nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fugindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço, segundo meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber Se estou bem Já saiba que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém pede um amor Que jurou ser pra sempre Sempre a razão de viver Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fugindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço, segundo meu coração Meu mundo acabou Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me deixou Por isso não me ligue mais pra saber Se estou bem Tem que a razão de viver 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 Uma voz dizendo sim E ainda te amo Ainda te quero Em outros braços Tento te esquecer Em alguns momentos Em alguns momentos Sinto você Tá difícil suportar A toda saudade Quero te encontrar Não aguento mais Viver essa agonia Vou enlouquecer A minha noite, o dia Tudo sem você Não vai sentir amor Não faz sentido Não aguento mais Viver essa agonia Nesta solidão Ainda está sentindo o meu coração Não te esqueço Só vou te dizer Te amo Te amo Te amo Te amo Em outros braços tento te esquecer Em alguns momentos sinto você Tá difícil suportar A dor da saudade Quero te encontrar Não aguento mais Viver nessa agonia Vou enloucacer A minha noite e o dia todo sem você Não faz sentido, amor Não faz sentido Não aguento mais Viver nessa agonia, nesta solidão Ainda está sentindo o meu coração Não te esquecer Só vou te dizer Não aguento mais Viver nessa agonia Vou enloucacer A minha noite e o dia todo sem você Não faz sentido, amor Não faz sentido Não aguento mais Viver nessa agonia, nesta solidão Ainda está sentindo o meu coração Não te esquecer Só vou te dizer Eu te amo Já me machuquei Gostando muito de você Estou tentando Estou tentando te esquecer O meu coração Está doendo pra valer Está doendo pra valer Por isso agora Escute benzinho O que eu vou te dizer Aconteça Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Já me machuquei Gostando muito de você Estou tentando te esquecer De arrancar do coração Mas não vai ser fácil Porque você marcou demais Eu acho que não sou capaz De te esquecer Você me abusou Você me abusou Me jogou na solidão Machucou meu coração Está doendo pra valer Por isso agora Escute benzinho O que eu vou te dizer Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Você me abusou Você me abusou Você me abusou Me jogou na solidão Me jogou na solidão Machucou meu coração Está doendo pra valer Por isso agora Escute benzinho O que eu vou te dizer Aconteça o que acontecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Beijando seus lindos Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor Não toque essa música Que eu não posso ouvir Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Atriz De um amor Que perdi Dizem que um homem Não chora Quando sente De saudade Mas na verdade Essa música Fere O meu coração Sei quando esta canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços De um outro Vibrando no amor Recordará nossos filhos Que um lar que foi seu Então vai chorar De saudade Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Atriz De um amor Que perdi Dizem que um homem Não chora Quando sente Saudade Mas na verdade Essa música Fere O meu coração Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda Porque ela recorda Atriz De um amor Que perdi Dizem que um homem Não chora Quando sente Saudade Mas na verdade Essa música Fere O meu coração O meu coração Como é tão gostoso a gente amar assim Eu gosto de mim Eu gosto de você Você gostar de mim Somos dois amantes Dois apaixonados Há uma saudade Há uma saudade no meu coração Sonhos e desejos Mundo de paixão Eu quero ficar guardado nos teus braços Eu gosto dela Só penso nela Só penso nela Vivo por ela Sei que sou dela Eu gosto dela Só penso nela Vivo por ela Sei que sou dela Ah, esse amor É pra sempre Ah, esse amor É da gente Dizem que Ah, esse amor É tão gostoso a gente amar assim Eu gosto de você Você gostar de mim Somos dois amantes Dois apaixonados Há uma saudade no meu coração Sonhos e desejos Mundo de paixão Eu quero ficar guardado nos teus braços Eu gosto dela Eu quero ficar guardado nos teus braços Ah, esse amor É pra sempre É pra sempre Eu quero ficar guardado nos teus braços Eu sei que você Eu sei que você Eu quero ficar guardado nos teus braços 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 Coração bate a pressão Eu não consigo controlar Eu te peço uma chance Desse jeito assim não dá Fala logo, meu amor O que você tem pra falar Não enrola Olha eu sei que tem Um outro homem em meu lugar Não venha chorar Quando acabar essa ilusão Não venha pedir Eu não vou dar nenhum perdão Quando você voltar Eu já vou estar em outros braços 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 Mentindo assim Agora eu sei Não tem mais jeito Esse defeito Eu não posso aceitar Se você pensa Que enganado Você chega a algum lugar Quem faz aqui Um dia vai Ter que pagar Passem noites mal dormida Só pensando em você Muito triste Muito triste com esse amor Que só me fez sofrer Mas um dia Mas um dia eu verei Você bater em minha porta E aí E aí vou te dizer Baby Baby não tem volta Não venha chorar Quando acabar Quando acabar essa ilusão Não venha pedir Eu não vou dar Eu não vou dar nenhum perdão Quando você voltar Eu já vou estar Em outros braços Braços Mentindo assim Mentindo assim Agora eu sei Não tem mais jeito Esse defeito Eu não posso aceitar Se você pensa Que enganado Você chega a algum lugar Quem faz aqui Um dia vai Ter que pagar Mentindo assim Mentindo assim Mentindo assim Agora eu sei Não tem mais jeito Esse defeito Eu não posso aceitar Se você pensa Que enganado Você chega a algum lugar Quem faz aqui Um dia vai Ter que pagar Gosto dela E não tem jeito Já não dá Pra disfarçar Nosso amor Nosso amor É uma novela Mas só penso nela Em qualquer lugar Gosto dela E não tem jeito Fale o que quiser falar Como eu quero aquele beijo novo De desejo De te abraçar Não importa o seu passado O que fez errado O que fez errado Não posso julgar Eu não tenho esse direito Tenho os meus defeitos Eu não vou negar Atire a primeira pedra Quem não tem pecado Estou feliz Estou apaixonado Pois ela é tudo Que eu sonhei pra mim E quando a gente faz amor A vida faz sentido Em nosso quarto Nada é proibido Que seja eterno Até chegar ao fim Gosto dela E não tem jeito Já não dá Pra disfarçar Nosso amor É uma novela Mas só penso nela Em qualquer lugar Atire a primeira pedra Quem não tem pecado Estou feliz Estou apaixonado Pois ela é tudo Que eu sonhei Pra mim E quando a gente faz amor A vida faz sentido Em nosso quarto Nada é proibido Que seja eterno Até chegar ao fim Gosto dela E não tem jeito Já não dá Pra disfarçar Nosso amor É uma novela Mas só penso nela Em qualquer lugar Gosto dela E não tem jeito Fale o que quiser falar Como eu quero aquele beijo novo De desejo De te abraçar Sou o mesmo Que te amou Não me diga que esqueceu Sei Que tudo Já mudou Tanta coisa se perdeu Houve um tempo Houve um tempo Em que um beijo Tudo que ainda há pra nós O amor só dói Pra quem não volta atrás Amor É tudo É tudo que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Amor É tudo que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Sou O mesmo O mesmo Que te quis Lembra da Primeira Vez Qual Dos dois Foi mais feliz Quantos beijos Eu te dei Na saudade Eu te conheço Como alguém real Dando voltas Nos meus sonhos No futuro O sentimento Que inventou Nós dois Ah Sempre vem Depois Pra quem quer Recomeçar Amor Amor É tudo Que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Amor É tudo Que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Amor Amor É tudo Que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Amor É tudo Que eu tenho Pra dar Depois É só Perdi mais Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finjo que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos Diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora Na hora De amar Faz tudo Pra poder Me agradar Mas vejo Em seu olhar A pressa De ver tudo Acabar Olha Eu já fiz tudo Que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar A gostar De mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio Perdendo Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus mudar As coisas E lugar Nem tudo Que se pede Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Virá Virá Com toda força Que tenha Paixão E vai tomar Seu coração Olha Eu já fiz tudo Que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar A gostar De mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrego Entrega os pontos Mas não saio Perdendo Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus mudar As coisas E lugar Nem tudo Que se pede Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Virá 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 Com toda força Que tenha Paixão E vai tomar Seu coração E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus mudar As coisas E lugar Nem tudo Que se pede Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Virá Virá Com toda força Que tenha Paixão E vai tomar Seu coração Nostálgica amante Dos meus sonhos Delirante Ao anoitecer Te preciso Ao amanhecer Teu sorriso A minha saudade Na distância Ela me invade Tens o brilho De uma estrela Tens a força De querer Me amar Será Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir Se já encontramos Liberdade Pra sonhar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir Se já encontramos Liberdade Pra sonhar Nostálgica amante Dos meus sonhos Delirante Ao anoitecer Te preciso Ao amanhecer Teu sorriso A minha saudade A minha saudade Na distância Ela me invade Tens o brilho De uma estrela Tens a força De querer Me amar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir Se já encontramos Liberdade Liberdade Pra sonhar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir Se já encontramos Liberdade Liberdade Pra sonhar Será o amor Que já tentamos evitar Pra que fugir Pra que fugir Se já encontramos Liberdade Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Alô Alô A gente tem que conversar Eu sei Desse jeito não pode ficar Quero falar daquele encontro Onde a gente disse adeus Perdi Perdi as minhas alegrias Perdi as minhas alegrias Foi mais forte do que eu Alô Tenho pouco tempo pra falar Aqui Tem muita gente pra ligar Queria Queria que você viesse Naquele mesmo lugar Confesso que eu gostaria Tenho tanto pra falar Ai que bom seria Te encontrar de novo Olhar bem nos seus olhos E me apaixonar Trego a você E a todos os requisitos Faço o que for preciso Pra te conquistar Um beijo pra você Te peço perdão Tô numa ligação urbana Falo de um orelhão Um beijo pra você Te peço perdão Tô numa ligação urbana Por favor não diga não Ai que bom seria Te encontrar de novo Olhar bem nos seus olhos E me apaixonar Me apaixonar Entrego a você E a todos os requisitos Faço o que for preciso Pra te conquistar Um beijo pra você Te peço perdão Tô numa ligação urbana Falo de um orelhão Um beijo pra você Te peço perdão Te peço perdão Tô numa ligação urbana Por favor não diga não Um beijo pra você Te peço perdão Tô numa ligação urbana Tô numa ligação urbana Falo de um orelhão Um beijo pra você Te peço perdão Te peço perdão Tô numa ligação urbana Por favor não diga não Eu sei que não Nossa história De amor Eu sei Não acabou Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração O meu coração Eu não podia imaginar Que pudesse amar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo Fiquei com medo Porque te amo Porque te amo Minha alma Gênera Você Eu sempre sem querer E eu Magoei Tanto você Não soube escutar Não soube escutar O meu coração Nem o meu amor Eu não podia imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fugir Mas hoje Eu sei Te amo De verdade Minha cara Metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque te amo Minha alma Gênera É você Música Música Mas hoje Eu sei Te amo De verdade Minha cara Metade É você É você É você O meu amor Minha alma Gêmea É você Minha alma É você Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL